Eu não queria, na realidade, quando eu estava pensando nessa peça, fazer um adereço ou construir um determinado tipo de objeto. O que eu queria é que fosse criado um determinado tipo de lugar. A criação de um lugar me interessava mais do que a produção de um objeto, e todos os meus esforços foram no sentido de produzir um lugar onde a própria pele da cidade fosse o protagonista. Então, eu utilizei as pedras portuguesas, que são pedras características da cidade do Rio de Janeiro, e essas pedras portuguesas são, na realidade, a pele do objeto, a pele da escultura. Ela está localizada em um determinado tipo de situação, deliberadamente de passagem. Eu gostaria que sempre as pessoas observassem a peça sempre em movimento, sempre que essa peça tivesse sempre uma relação com o movimento do olhar das pessoas. de passagem. Nesse sentido, a localização dela é especificamente um lugar de passagem. E esse lugar de passagem, predominantemente com tráfego, com carros e com ônibus, é parte, de certa maneira, da escultura. Essa característica de eu ter tratado a pele da cidade como o elemento principal da escultura é no sentido de não produzir, não criar um objeto específico, mas fazer com que essa situação, esse lugar criado pela escultura, essa situação fosse mais importante do que o objeto, no sentido em que esse objeto produz a sua própria condição. Ele vive, de certa maneira, da quantidade de energia dinâmica que ele é capaz de produzir. Talvez tenha sido isso a minha principal preocupação, criar um objeto dinâmico que inventasse ou que produzisse um lugar, que criasse um lugar, porque essa ilha de tráfego que existe aqui, ela era uma ilha que não era sequer percebida pelas pessoas. Então, de uma certa forma, esse lugar passou a ser percebido. Essas características que as esculturas públicas têm de serem demasiadamente vistas, porque as esculturas públicas, elas são vistas até mesmo quando as pessoas não querem vê-la. não é? Existe um excesso de visibilidade nas esculturas públicas. Eu tentei, de uma certa maneira, harmonizar esse excesso ou essa quantidade de visibilidade dentro de uma certa discreção plástica, de certa maneira. Por isso, eu fiz com que o objeto fosse predominantemente dinâmico, mais do que tendo uma presença que se impõe através de uma representatividade muito eloquente. Ela é uma peça discreta, de certo ponto de vista, e ela é uma peça íntima. Uma das características das minhas esculturas públicas são que eu acho que a escala é pública, mas não necessariamente a voz da escultura tem que ser uma escala pública. Ela tem que, de certa maneira, nunca falar às pessoas em geral. Eu não acredito na possibilidade de você fazer uma escultura pública falando ao público. Público, para mim, é uma entidade abstrata. Na realidade, nesse caso, a escultura seria intimista na medida em que, em vez de falar ao público, fala a cada pessoa em particular. Essa característica de uma escultura que, embora sendo pública, fala a cada pessoa em particular, é um dado muito importante desse objeto. Vem cá, não sei. Obrigado por assistir.